O crime aconteceu em uma fazenda na região de Davinópolis. Um adolescente de 16 anos confessou o assassinato. Segundo a polícia, ele é sobrinho da namorada do dono da fazenda e tentou simular um roubo à propriedade para cobertar o crime. Os policiais interrogaram o adolescente e as informações repassadas por ele eram bastante contraditórias e, no mínimo, duvidosas. O menor de idade confessou o assassinato e disse que matou a vítima para roubar 40 mil reais em dinheiro, além de alguns cheques. Para matar o proprietário da fazenda, identificado como Jair Scandi, do neto de 58 anos, o suspeito usou um revólver calibre .38 da própria vítima. Foram três tiros no rosto e, de acordo com a PM, o adolescente conseguiu roubar apenas 1.500 reais. Ele foi apreendido e encaminhado à delegacia de Catalão. O dinheiro foi recuperado. A arma e as munições também foram apreendidas. A Polícia Civil está investigando esse latrocínio. O adolescente ainda está na delegacia de Catalão e aguarda a decisão da Justiça para saber se vai ou não para o centro de internação em Caldas Novas.